Hoje tenho mais um anúncio incrível pra fazer pra vocês aqui, que vai rolar na Brasil Game Show 2019, lá no estande do VGDB. Confere aí! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no VGDB BR, o canal do YouTube do Videogame Database, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. www.vgdb.com.br pra você fazer todas as suas pesquisas sobre videogames e seus jogos. O endereço das nossas redes sociais tá aqui na descrição do vídeo e também aqui do lado, não deixe de seguir a gente por lá. E vamos lá pra esse anúncio que é simplesmente fantástico. Vocês já devem ter ouvido falar do Marcos Garré, que é um dos maiores historiadores de videogame no Brasil. Há pouco tempo atrás ele lançou o documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil. Esse documentário, ele conta a história do início dos videogames aqui no nosso país. E é baseado em livros que o próprio Marcos Garré escreveu. O documentário foi feito junto com o pessoal da 04 Mídia, que também é parceiraço nosso aqui do VGDB, e foi um sucesso. O trabalho é fantástico, simplesmente fantástico. Esse ano, o Marcos se juntou aí com o Carlos Biguetti, um jornalista excepcional, que tem um canal no YouTube chamado Flashback. Vou deixar o link aqui na descrição pra você se inscrever. E eles anunciaram um novo documentário, Loading, os nossos primeiros jogos de computador. Pra realização do documentário, foi feito um financiamento coletivo no site Kikant, que foi um sucesso. O VGDB já era apoiador e parceiro do projeto, já desde o início da sua concepção aí. Porém, as conversas com o Marcos e com o Biguetti foram crescendo aí, evoluindo. E essa semana, o VGDB foi anunciado como produtor associado do documentário. O que significa isso? Que o VGDB agora faz parte da equipe de produção do documentário. O documentário agora é feito pela Jogos 80, do Marcos Garré, pelo canal Flashback, do Carlos Biguetti, e pelo videogame Database. Isso é uma honra muito grande pra gente e vai gerar muitos bons frutos, tanto pro documentário, quanto pro VGDB. Porque os dois têm a mesma pegada, preservação da história dos jogos eletrônicos no Brasil. E o VGDB agora tá entrando de cabeça nos PCs também. Essa semana, a gente começou a cadastrar jogos de PC padrão IBM no VGDB. Além de que a gente já trabalhava com o MSX, com o X68000 e algumas outras plataformas que têm versões consolizadas. Como o Amiga CD32, o FM Townsmart e o Atari Cheggs. Então agora o VGDB é também um banco de dados sobre computadores. Então, tudo a ver com o trabalho do loading. Tá, Edson, mas o que isso tem a ver com a Brasil Game Show? Tem a ver que o loading vai estar dentro do nosso stand de uma forma muito especial. Mas muito especial mesmo. Dentro do nosso stand, teremos uma viagem aos anos 80, graças ao loading. Uma boa parte do nosso stand vai representar um quarto de uma criança barra adolescente dessa época. Em todos os seus detalhes. E dentro desse quarto vão acontecer diversas interações. Teremos inclusive campeonatos de MSX e de TK90. Que são dois micros que estarão instalados lá e funcionando, ligados em RF até em TVs de época. Sério, um trabalho fantástico que vai ficar a cargo da decoração aí do Marcos Garret e do Carlos Biguete. E claro, os dois vão estar lá direto com a gente pra dar todos os esclarecimentos sobre o documentário pra vocês. Além disso, traremos algumas atrações vinculadas ao loading aí. Mas a gente vai dar essas informações aí das atrações ainda em um outro vídeo mais pra frente. Então, se você quer fazer uma viagem de volta aos anos 80, não deixe de comparecer no stand do Video Game Database lá na Brasil Game Show. Que eu garanto pra você que vai ser uma experiência incrível. Ah, tava esquecendo de outro detalhe. Lá na Brasil Game Show você vai conseguir ver lá no nosso stand, em primeiríssima mão e com exclusividade total, um preview do documentário. Um preview que ficou show de bola. Vai deixar um gosto de quero mais em todo mundo que quer assistir. Espero que vocês tenham gostado aí da novidade. Se você nunca ouviu falar sobre o loading, aqui na descrição tem o link pra você ficar sabendo mais sobre o projeto. Beleza? Se você gostou, deixe seu joinha. Se não gostou, deixa o dislike, não tem crise não. E a gente se vê no próximo vídeo. Lembrando aí que nos próximos dias vai rolar muita informação sobre as nossas atividades na Brasil Game Show aqui no canal. Beleza? É o VGDB pelo terceiro ano seguido com o stand lá na BGS. Aguardo todos vocês lá pra conferir todas essas nossas atrações aí que a gente tá preparando com bastante carinho pra vocês. Deixando sempre o convite aí pra você visitar a gente lá no vgdb.com.br, o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames. E também acompanhar o trabalho de todos os nossos parceiros, cujos links estão aqui na descrição. E se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade, porque a gente tem vídeo novo todo dia por aqui. E é isso. Um abraço e até mais.